Uma competição que reuniu 100 atletas de 12 a 17 anos, nas categorias Petis, Infantil 1 e 2, Juvenil, Júnior e Senior. Isso é muito bom para a natação daqui, que melhora o índice do evento e também para os atletas, porque alguns atletas daqui vão para o campeonato Walter Figueiredo. Então esse é o último campeonato que eles têm para baixarem o tempo para a participação. Entre os atletas de Roraima e Starcailani, a competidora começou a praticar o esporte desde os 12 anos. Como é a primeira competição que abre o semestre, ela é o pé direito. Se eu for bem nessa competição, quer dizer que talvez a minha temporada seja boa no segundo semestre. A nadadora veio com toda a família, que tem o esporte nas veias. Provavelmente ela se espelhou no irmão que já vinha, o Johan Greco, que é o técnico dela, que era a nadadora aqui em Roraima. O meeting das fronteiras norte de natação aconteceu em três etapas, divididas em seis provas, de três e um minuto. Beatriz de Manaus foi destaque, ganhou medalha de ouro nos 100 metros peito. Uma experiência muito boa, porque a gente vem de Manaus muito longe para competir para cá. É muito bom conhecer pessoas novas e ter nova experiência, mesmo perdendo ou ganhando. A primeira competição A primeira Pinheche Etapa Tchau, tchau.